Olá pessoal, você dorme cedo? Você tem o hábito de dormir cedo? Pois é, eu não. Sim, eu estou deitado na minha cama, porque eu acordei agora às três horas da tarde, mas eu levantei de meio-dia também, então tá tranquilo. Quanto mais a gente dorme, mais sono a gente tem, cara. Eu estou com muita preguiça agora, tipo, muita preguiça mesmo. Só que, sei lá, a humanidade seria muito mais foda se não precisasse dormir, se a gente pudesse pegar energia de outras fontes e aí poder nos garantir essa capacidade de ficar acordado o tempo todo. Isso seria algo do caralho, porra, seria muito massa. Eu não sei, eu tenho sérios problemas, eu não consigo dormir cedo à noite. Mosca de merda. Eu fico acordado até tarde, sei lá, jogando, fazendo qualquer coisa. E aí de manhã eu preciso dormir, mas eu estava muito cedo para ir trabalhar também, então é muito complicado a minha vida. Até porque eu quero ser youtuber. No momento que o canal passar e me sustentar, se isso acontecer algum dia, eu acho que eu vou virar um ser noturno e eu vou dormir o dia todo. É, talvez isso aconteça mesmo. Porque, sei lá, à noite eu me sinto mais criativo, então se eu pudesse passar o dia dormindo e só produzir e trabalhar à noite, eu seria muito mais, muito mais produtivo. Como eu vi no Fuzila TV, tem as pessoas da Sociedade A e as pessoas da Sociedade B. As pessoas da Sociedade A são as pessoas que dormem à noite e trabalham normalmente de dia, nos horários que a sociedade prega como horários padrões, como os horários certos para se viver. E tem a Sociedade B, que são pessoas como eu que gostam mais da noite, da calmaria, do silêncio, para se concentrar e ter mais ideias e ser muito mais produtivo. É estranho gravar na cama, tudo dá merda. No fim de semana eu aproveito para dormir até meio dia, sempre que eu posso. E aí de tarde eu estou com uma puta preguiça e aí eu fico dormindo muito mais que nem hoje, às vezes até as seis horas da tarde. isso fode no fim de semana, porque eu acabo perdendo muito tempo. Então, acho que seria melhor inventar alguma fonte de energia para uma idade que não comprometesse as horas que a gente fica dormindo. Pera aí, não, falei errado. Que substituísse as horas que a gente precisa dormir, porque se o ser humano ficasse acordado o tempo todo, ele produziria muito mais. Ele viveria muito mais, porque acho que é 30% da nossa vida que a gente passa dormindo, ou 40%, não sei. Cara, isso é muito tempo, meu. É muito tempo. Imagina quanta coisa a gente poderia estar fazendo nesse tempo que a gente dorme. Eu estou só por alguém inventar alguma coisa que substitua o sono. Seria genial. Muito genial. Engenharia o mesmo. Ai, meu lábio. Meu lábio está seco. Está merda. Bom, galera. Esse vídeo foi curto. Muito curto. Mas, se gostaram, deixa aquele like. Comenta. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me siga nas redes sociais. Arroba Douglas no Twitter e Facebook. Bah, cheguei a 2k no Twitter. 2k de seguidores. Caralho, estou muito feliz. É muito pouco, mas foda-se eu estou feliz. Feito, então, galera. Abraços do Aguilão e até mais. Tchau, tchau.